Eu gostaria de dizer muitas coisas nesta tarde de hoje pra você meu irmão, minha irmã Principalmente pra você que se encontra triste Estamos vivendo um momento triste assim, deprimente Estamos vivendo um momento de angústia assim, de ansiedade, de depressão Mas esse momento é um momento passageiro Assim como a morte Quero dizer pra você que não se preocupe não Porque a vida sempre começa de novo Há sempre uma nova esperança Há sempre um novo dia Precisamos acreditar na palavra de Deus Que dizeis que faço nova todas as coisas Afinal de contas É um momento da minha vida Padre Alessandro eu vivo uma noite escura Estou vivendo uma escuridão E eu dizia pra esta pessoa Quando a noite está mais escura É um bom sinal É porque está perto de amanhecer Por isso não tenha medo da doença Não tenha medo da doença Não tenha medo da dor Não tenha medo da perseguição Não tenha medo da ansiedade, da depressão, da angústia e do sofrimento Não tenha medo da dor Não tenha medo da treva Não tenha medo da treva A força da ressurreição A força da luz é muito maior Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Para sempre